E agora, comida árabe! Ai, que delícia! Eu adoro! Eu jamais poderia imaginar que a gente tivesse aqui em Bonito um restaurante árabe. A gente quis uma proposta diferente para a cidade, com ingredientes locais, uma comida fresca. Além da cozinha árabe, a gente incluiu pratos vegetarianos, veganos, que é um diferencial aqui do restaurante, para a cozinha inclusiva, com comidas também sem glúten, sem lactose. Então, a gente uniu a cozinha árabe com essas linhas de gastronomia natural, já que a cozinha árabe é uma cozinha tão fresca, tão rica de temperos e tudo mais. Eu pareci uma profusão de pratos e eu fiquei na dúvida, eu não sabia o que escolher. Aí eu escolhi um que tivesse um pouco de tudo. E a dica vale muito, porque durante o dia a gente está sempre fazendo passeios, normalmente acaba comendo nas fazendas, uma comida de fazenda, uma comida com muita carne, arroz, feijão, comida de sustância, né? Lógico. E aí, às vezes, à noite, você quer comer uma comidinha mais leve, você quer comer alguma coisinha mais rápida. Então, fica a dica de uma comida árabe aqui no Turquesa e em Bonito. Tava bom. Eu comi todo aquele prato, porque eu tenho vergonha. Agora me conta. Ela falou assim, eu vou tomar só um café. Ah, então. Bolinho. Então. Ih, falou a palavra chave, eu adoro um bolo. Conta. Esse bolinho é um bolinho bem... um chameguinho, vamos dizer assim. É a receita de família da avó do João, meu marido. Ele é um bolinho típico de Cuiabá, que a gente deu um toque na nossa receita. É o bolinho de arroz cuiabano. E aqui a gente deu um toque com o cerrado. Ele é feito de arroz, coco, iogurte, leite condensado. E aqui a gente coloca as castanhas de baru, que é uma castanha aqui do cerrado. Uma caldinha de hortelã. E especiaria de guavira, que é uma fruta típica aqui do cerrado também. A gente tem até o festival da guavira. Ela só dá no mês de novembro, pra dezembro, no final do mês, assim. Também a gente tem o festival. E ela é silvestre, então as pessoas vão pras fazendas, pro mato. E vão tentar colher. Vão catar, voltam com baldes e vendem litros, assim, de guavira, pet. É uma coisa bem informal, assim. Uma coisa bem legal. É uma coisa bem legal.